A palavra pra esse congresso é trabalho! O congresso pra mim é conhecimento, juventude, luz, gratidão, diversidade, fraternidade, emoção, sapiência, amizade, maravilhoso, reforma, legal, amor, energização, parceria, conhecimento, renovação, felicidade, top zera, show, amém! Construção, sintonia, bondade, organização, satisfação, fraternidade, formidável, colaboração, sensibilidade, lacre, agregador, união, divertido! Esse congresso pra mim é movimento espírita! É o maior poder!